Música Música Si es para abajo rompes el suelo Todos con ella querén bailar O su video se hizo viral ¿Quién trae ella? Oye mami Y hazte un tico y hazte viral chingao O transmítete en vivo Si entra la vista abre con fuego Fuego, fuego Si es para abajo rompes el suelo Rómpelo, rompes el suelo Si es para abajo rompes el suelo Fuego, fuego Si es para abajo rompes el suelo Suelo, suelo Suelo, suelo, suelo Suelo, suelo, suelo Suelo, suelo, suelo Jorge Maldonado Para ver los homens Arriba la chela, arriba la chela Para Diana la reina de Puerto Marqueño Música Se encuentran las estrellas Y de todas las más bellas Que se ve que es exótica Y de movimiento erótica Se encuentran las estrellas Y de todas las más bellas Y de todas las más bellas Que se ve que es exótica Y de movimiento erótica Y de movimiento erótica Música 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 E aí Riquita, riquita Riquita, riquita, riquita Riquita, riquita Riquita, riquita Riquita, riquita Riquita E aí Não me importa O que de mim se diga Viva o seu vida Que eu vivo a minha Que só é uma E aí E aí E aí E aí E vai água para a seta, dorme uma batida na discoteca E vai água para a seta, dorme uma batida na discoteca E me vai água para a cerca Todo mundo brincando En la discoteca Me vai água para a cerca Todo mundo empatia En la discoteca E salve atrás Pois já se cansaram Senhorita, senhorita Una volta a la 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 senhorita E onde están as niñas que não toman As que não bebem E se estuda As de Tres Panos, guerreros E arriba das niñas buenas Arriba das bien portadas Arriba das niñas buenas Arriba das bien portadas Llevan as parties E bem peinadas E pintaditas E enlaquilladas E perfecto el rímel Coquitas larvas Sabe la vial rucor E perfumadas Y una coquita suave rica ligerita Solo para empezar Eso Ya publicaron su selfie Hashtag Esto se va descontrolando Efectivamente Niñas buenas Manos arriba Ey De arriba das niñas buenas Arriba das bien portadas Arriba das niñas buenas Arriba das bien portadas Mira como los bobes son en las Placa da placa da placa Mira como los bobes son en las Placa da placa da placa Y placa da placa da placa da placa da placa E segue o party, já de peinadas, de pintadinhas e de ansudadas Retoque, volta a vida, segue a festa que não passa nada, não passa nada E aí já não pide permissão, pronto, e muito menos perdão Abuelo, já publicou seu serviço, hashtag, isso já se descontrolou Niña muito, ó mano, aliá, aliá, aliá a lei bora, aliá, 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 aliá Br ş Placa da 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 pl Bem pegao, bem pegao, bem pegao, bem pegao Já fico na charra, eu acho que não é bojarra Ai, mira a minha chaparra, mira como se agarra Ai, que eu a traigo Bem pegao, bem pegao, bem pegao Bem pegao, bem pegao, bem pegao Se prendeu a borra, eu não acho que não corra Eu me voltei na borra, se me talla e o borra Ai, que eu a traigo Bem pegaa, bem pegao, bem pegaa Bem pega, bem pegao, bem pegao Primo, préngatene, primo, préngatene Primo, préngatene, építese Ei, ei, ei Bem pegaa, bem pegao, bem pegaa Bem pegaa, bem pegao, bem pegao